Agora a gente vai mudar de assunto rapidinho pra falar sobre o drama enfrentado por moradores do Residencial Integração. Eles procuraram o Cidade Alerta Minas pra pedir socorro. O problema lá, como eu disse antes, o problema lá, agora saiu, fede e coloque em risco a saúde dos moradores. Eu tô falando de esgoto a céu aberto. Um vazamento que já acontece há muitos dias. O que é isso, Pedro Cortini? Me faz rir numa hora dessa não, menino, pelo amor de Deus. O povo na internet acaba com a nossa raça. Só assim pra conseguir conviver com isso aqui, ó. Esgoto a céu aberto. Esse esgoto tá transbordando aqui no Residencial Integração há cerca de seis dias. Um problema que começou, então, na semana passada, se estende até os dias de hoje. E a população que tá aqui, vamos mostrar, Manuel Neto, tá cansada porque pagam os impostos, as taxas de esgoto e água, de saneamento básico, e não tem a manutenção devida. Sem contar o cheiro forte, ou melhor, o odor, porque isso aqui não é cheiro não, porque cheiro geralmente é coisa boa, né? Aqui tá um cheiro insuportável. Tem a questão da saúde pública, porque isso aqui é esgoto, ou seja, os restos que nós humanos soltamos, vem tudo pra cá. Deveria chegar até a estação de tratamento de esgoto, mas resolve desaguar aqui antes. Cícero, vai ser o porta-voz dos moradores. Cícero, o que tá acontecendo aqui? Esse problema começou e tá tirando o sono de vocês, né? Sim, boa tarde, Pedro. Já tem seis dias que esse problema vem acontecendo aqui no bairro, tá? No bairro que hoje é denominado como bairro Granville. Como você pode ver, hoje a gente tem um contrato aqui do lote que a gente paga e tem um boleto também que a gente paga. Então, ou seja, a gente quer uma melhoria pro bairro, a gente queremos iluminação pública, queremos saneamento básico, coisas que são básicas pro ser humano. Que a vida que a gente tá levando aqui hoje, com essa questão aí, isso é desumanidade, cara. Entendeu? Isso é desumanidade, isso não é certo. Então, já tem seis dias que esse problema vai acontecendo. A gente entra em contato com o DMAI, DMAI já compareceu aqui, falou assim que não pode fazer nada, porque não tem CEP, não tem o nome da rua. Então, a gente tá pagando a prestação do lote pra quê, então? Qual que é o endereço aqui hoje que tá pra vocês? E aqui você quer a rua Renato de Freitas, mas essa aqui é um outro trecho, né, que dá continuidade. Hoje aqui é considerado como o fim da avenida Firmamento. Mesmo assim, mesmo tendo nome, não fazem nada? Mesmo tendo nome, não faz nada. Agora, tem um problema porque essa água escorre e chega nas casas dos moradores, é isso? Isso, está insuportável, porque essa água já tá entrando dentro da casa dos moradores. Quem mora do lado aqui não consegue dormir de noite, porque, infelizmente, o odor não dá. Agora, a última rua asfaltada é a Renato de Freitas. Lá embaixo é terra e virou um lamaçal com essa água que desceu. Isso, a última rua asfaltada aqui é a das torres. Lá embaixo é terra no fim dela. Então, lá tá insuportável, lá tá a situação precária. Agora, vocês me contaram que antes da participação, é que antes não tinha esse problema, mas há seis meses aconteceu uma obra aqui por causa de uma construção ao lado. Você acha que depois que essa obra veio, finalizou, piorou a situação? Pode ter agravado o problema, sim. Porque eles chegaram aqui, eles abriram a avenida pra poder fazer tipo uma galeria. Então, depois disso aí, tá acontecendo esse problema direto aqui. Situação insustentável, né? Situação insustentável. Agora, além desse cheiro que é bem desagradável, tem a questão da saúde pública, né? Tem a questão da saúde pública também, porque isso aqui pode transmitir doença. Isso aqui, como eu te falei, isso aqui é desumano pra humanidade. Isso aqui é desumano pra gente que tá pagando os lojas, que tá pagando tudo certinho. Então, já tem oito meses que a gente vem pagando. Então, por que tá adiantando a gente pagar se a gente não tá até melhoria? Complicado, né? Complicado. Aqui, ó, Luciano, o pessoal fica assim, ó, com o nariz estampado, pra ver se consegue conviver até que o problema... Tá difícil, gente? Me conta aí, ó. Rapaz, essa carniça aí não tem como alimentar, não tem como dormir. Rapaz, a gente tá querendo é pagar isso aqui, tá asfaltado, tá tudo. Rapaz, aí você vai ali perto da escola ali, não tem nem aquelas passarelas elevadas pras crianças ali, porque é coisa de pobre. Aí lá perto dos ricos lá, já é cheio de quebra-mola. Aqui na escola não tem um. Rapaz, você chega aqui, não tem um pare. Eles asfaltou, pôs aí de esgoto, essa carniça aí, pôs tudo aí. Mas, rapaz, nós não temos direito a uma luz, nós não temos direito a uma água decente. Muito complicado. Nem lixeiro não passa aqui na rua. Tudo asfaltado, nem lixeiro não passa aqui. Esse problemão agora piora a situação toda. Eu vou te falar, o pobre tem que sofrer mesmo. Eita, lasqueira. Vamos andar um pouquinho, Manoel Neto, pra gente mostrar até onde vai essa água. Vamos passar pela calçada, né, pra não molhar os pés neste rio de esgoto. Aqui, então, ó, Rua Renato de Freitas, bairro Residencial Integração, Granville, bem na divisa dos dois. Aqui, então, tá o bueiro que tá transbordando. Olha só a cor dessa água. E a água vai descendo, ó. Ó o rio. Quem falou que Minas não tem mar, tá enganado, porque tem mar e é de esgoto aqui, né? E a água vai, vai correndo como se não houvesse amanhã. Cuidado, Manoel, pra você não cair, que você tá na beiradinha aí. Até o Sinegra colocou máscara pra dar conta de andar aqui no meio deste esgoto a céu aberto. Aqui aos fundos tem uma construção de um condomínio. Os moradores aqui disseram que depois que essa construção, ela foi feita, foi necessária realizar aqui uma obra no asfalto pra captar o esgoto do condomínio. E aí piorou a situação. Olha aqui a situação. Meu Deus do céu, eu não tinha vindo aqui, vi agora com vocês ao vivo. E olha só isso aqui. Aqui, olha, já é terra e virou barro. Quantidade de água que se misturou com entulhos. Uma situação preocupante, sobretudo de saúde pública, porque água parada da dengue. Tem doenças, como eu falei, que são os restos que nós humanos depositamos. Então, vem tudo pra cá. Tem um trânsito de veículos considerável. Até vem um carro lá no fundo, uma moto, tem que tentar passar pelo, se pode dizer, calçada, pra não passar nessa água suja, nesse esgoto. Tem muitos animais na rua também, então é perigoso que esses animais levem doenças pra dentro de casa. Mas nós procuramos o Departamento Municipal de Água e Esgoto, aqui de Uberlândia, que informou o seguinte. O Demai disse que a equipe responsável tentou, previamente, desobstruir o local. Porém, por causa da profundidade da rede de esgoto, não foi possível. E vai ter que ser necessário uma escavadeira. E eles deram prazo, Luciana. Dia 20, amanhã, está prevista uma escavação para reparo. Vamos ver se depois de seis dias, quase uma semana, que vai completar amanhã, teremos respostas aqui neste trecho da divisa dos bairros Residencial, Integração e Granvilha. E, Manuel, vamos voltar pra gente dar agora a resposta pros moradores, que nos chamaram pra justamente mostrar essa realidade que é triste, não é um ponto isolado. Temos recebido com frequência, né, reclamações, denúncias de falta de saneamento básico, de acessos básicos à dignidade e à convivência. Olha o carro passando. Cuida-se, faz guixar agora nós. Ei, quase que veio esgoto na gente. Eita, trem, tomar banho de esgoto eu não quero, não. Não sou rato, tá doido, ai. Vamos mostrar lá pro pessoal a resposta que o Demai deu. E pedir pra eles, claro, nos avisarem que se o Demai realmente vier aqui amanhã realizaram a manutenção, que nós possamos voltar e mostrar que o problema foi resolvido. Porque se não é a reportagem, tem coisa que não se resolve. Ô, gente, ó, nós procuramos o Demai. O Demai diz que por causa da profundidade da rede de esgoto, a solução é só com uma escavadeira amanhã. Vamos fazer o seguinte, Cícero. Amanhã vocês nos procuram, procurem, avisa se realmente veio e se reconcertou. Pode ser? Certo, aqui também a gente queria relatar também, um outro problema que tá acontecendo aqui, a filmagem eu acho que deve ter pegado, que no fim da rua aqui eles fizeram tipo um lixão. Tão jogando lixo, tão jogando bicho morto. Então, assim, tá esparramando a rua inteira, esses dias pra trás dentro da minha casa, eu achei tão animal, não, no terreno da minha casa, achei tão animal morto também. Então, assim... Tá tudo complicado. Tá tudo complicado. A gente chama até a atenção do nosso prefeito Odelmo. Olha pra nós aqui do bairro Granville 2, Odelmo. Ajuda nós. Então, tá aí feita a reivindicação do povo. Amanhã nós vamos voltar aqui. Cidade Alerta veio, Cidade Alerta volta pra poder mostrar se solucionou ou não este problema terrível. Aqui na divisa dos bairros Granville e Residencial Integral. Tá bem no meio dos dois bairros. O endereço que supostamente, segundo moradores, alegam aí que não tem o CEP, mas tem CEP, tem endereço. Situação complicada, viu? Luciana, com você. Pena que na televisão não dá pra transmitir cheiro, porque tá osso aqui, tá podre, viu? Com você, minha amiga. Pena não, meu amor. Na verdade, neste momento eu estou dando, graças a Deus, que eu não tô sentindo esse futum, essa caatinga, que deve tá aí na região. Que só pela imagem a gente já imagina que a situação dos moradores aí não está nada fácil. Mas o mais importante é que agora o Cidade Alerta Minas entrou na briga. Muito obrigado aos moradores aí que confiaram no nosso programa, no nosso jornalismo. A gente foi atrás de respostas e o DMAI disse, então, que amanhã vai chegar ali na região com o maquinário necessário pra começar a resolver esse problema. Amanhã, Cidade Alerta Minas vai voltar, compromisso firmado aí com os moradores. Nós vamos voltar pra ver como é que vai estar a situação.